Olá, neste tutorial rápido a respeito do Diário de Classe, iremos apresentar o perfil da gestão. O perfil do Trio Gestor tem acesso aos dados lançados por todos os professores da unidade escolar, inclusive aqueles que realizaram o lançamento pelo aplicativo Diário de Classe ou pela sede. O Trio Gestor tem acesso a todos os dados através da Secretaria Escolar Digital. Após o gestor realizar o login e colocar a sua senha e acessar a sede, o gestor deverá ir na aba Diário de Classe. Lembrando que todas as informações lançadas no aplicativo também são migradas para a sede. Para realizar o controle da frequência dos alunos, o gestor, dentro da aba Diário de Classe, deve abrir a aba Frequência e ir na ferramenta Consulta. Logo após selecionar uma turma, o gestor tem acesso a todas as faltas que os alunos tiveram dentro daquele período. Lembrando que a frequência é automaticamente somada pela Secretaria Escolar Digital. Portanto, o gestor tem acesso em tempo real ao controle das ausências dos alunos. Para o gestor ter acesso aos relatórios sobre os registros dos professores, dentro da aba Diário de Classe, o gestor deve selecionar a opção Relatório, Frequência e Registro das Aulas. Ao gestor será apresentado o relatório com todas as informações pertinentes à sua escola. Para realizar o acompanhamento da digitação dos registros por seus professores, atentem-se que os registros são controlados por dois sinais. Sinais verdes, tanto em frequência quanto em registro de aulas, para registros que foram lançados e estão salvos, e sinais amarelos para registros que os professores ainda não realizaram o lançamento. Para consultar as avaliações que os professores lançaram, na aba Diário de Classe, abra a aba Avaliações e vá na ferramenta Consulta. Dentro, então, do relatório apresentado, o gestor poderá visualizar todas as avaliações individualmente pelos alunos. Lembrando que, no painel em questão, o gestor pode indicar apenas avaliações bimestrais ou, inclusive, todas as avaliações realizadas pelo aluno durante aquele ano. Para consultar o lançamento das notas finais bimestrais e anuais, é necessário que o gestor, dentro da aba Fechamento, vá em Relatório de Fechamento. Dentro desse relatório, o gestor tem acesso à porcentagem das notas digitadas e quantas notas ainda estão pendentes em cada classe da sua escola. Para realizar o controle de quais professores realizaram a digitação das notas em questão, o gestor, dentro da aba Fechamento, deve ir na opção Relatório de Acompanhamento de Fechamento. Logo após, o gestor deve selecionar de qual bimestre é o fechamento em questão. Lembrando que o gestor tem acesso aos quatro bimestres, mas o quinto conceito. O relatório com as informações de quais professores digitaram ou não é atualizado todos os dias às sete da manhã. Portanto, atentem-se a essa informação. Dentro do relatório, o gestor tem acesso a quantos fechamentos a escola tem e a quantas notas já foram fechadas e quantas ainda estão pendentes. Dentro da opção Detalhar, o gestor tem acesso preciso a todas as informações. O nome de cada professor, a disciplina que o mesmo ministra, a série e se o mesmo realizou ou não o lançamento daquele conceito bimestral. O controle do fechamento é medido através desse número 1. Se o número 1 está do lado de quantos não fecharam, é sinal que aquela matéria ainda não teve conceito bimestral lançado. Se o número 1 está do lado da coluna quantos fecharam, é sinal que a nota já está salva e foi devidamente lançada. Lembrando, é o número 1 que representa a situação da digitação dentro desse relatório. Para visualizar o consolidado das notas bimestrais, dentro da guia diário de classe, é necessário que o gestor abra a guia fechamento e a opção Novo Mapão. Na opção Novo Mapão, o registro e controle de rendimento escolar é automaticamente gerado. Para realizar a mera consulta das notas bimestrais, na opção na guia fechamento, é necessário que o gestor abra a opção Consulta. Dentro da opção Consulta, o gestor pode consultar por disciplina as notas bimestrais de cada turma. Lembrando que, para isso, é necessário que abra a opção Visualizar na lupa. Muito obrigado!